Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala, Galera, dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp. É o 119-89877715. E o seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Meu nome é Bertone. Eu faço parte aqui do Grupo GPS, na área de engenharia. E hoje a gente está aqui para falar do Michel. O Michel é um cara excepcional. Conheci ele há muitos anos. Desde quando eu entrei na área de segurança eletrônica, sempre, em todo momento, preocupado em atender o cliente. Sempre ajudando, sempre compartilhando o seu conhecimento. Da forma dele engraçada de ser, da forma descontraída, mas sempre com muita responsabilidade. Isso que é importante na nossa área. Michel é o cara. Então, Michelzão, muito obrigado por tudo. que você é a referência no mercado. Te sigo muito, com muito orgulho, meu irmão. Um abraço e parabéns! Aqui é o Fernando Soda, da Performance Lab. Michel Pípulo, meu amigo aí de, no mínimo, 10 anos. Conheci ele quando o GPS tinha 6 mil colaboradores. Hoje são 85 mil. Uma grande caminhada. E me sinto privilegiado de poder ter participado desses anos de crescimento. Michel foi um dos grandes articuladores. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Fala, galera. Aqui é a Edilene Siena, mais conhecida como Edi, diretora de negócios do grupo GPS. E logo mais vocês terão um podcast do Michel Pípulo, que é um cara excepcional, super inteligente, especialista no segmento dele. Uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o prazer de trabalhar e compartilhar essa aula com ele por 14 anos. Michel, além de um grande profissional, uma pessoa inteligentíssima, ele é um ser humano ímpar. Então, o Michel tem todo o meu carinho e respeito por toda a sabedoria e inteligência dele. Aproveitem bastante esse podcast. Vocês vão adorar. Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Wisval. Fala, galera. É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala, galera. E o nosso convidado especial deste episódio, Michel Pípulo, está conosco. Fala, galera. Que prazer estar aqui com vocês. Porra, que energia, meu irmão. Michel é advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estado onde recebeu o título de cidadão açoense pela Câmara de Vereadores. É Master Business Security pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Foi vice-presidente da Abseg, Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. E hoje é o diretor do Negócio Segurança do Grupo GPS, tendo sob a sua responsabilidade mais de 49 mil profissionais do país, dos mais de 85 mil colaboradores do grupo. E é um dos autores do SLA e SLM, um grande livro para o segmento, além de ser membro do CT Segurança. Muito bem-vindo, Michel. Obrigado, obrigado pela oportunidade aqui de participar. A gente que é apaixonado pelo que faz, é sempre bom a gente estar compartilhando e conversando com pessoas inteligentes do setor. E o mais legal, faz com que a gente pense, né? Eu acho que a gente está um pouco preguiçoso em pensar. E sempre que eu sou convidado para participar de qualquer coisa do CT, me leva a pensar. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o nosso tema de hoje será SLA, Service Level Agreement. Michel, antes de a gente entrar nesse tema tão importante, conta um pouquinho sobre a sua trajetória na área de segurança. Bem, a minha trajetória na área de segurança, eu acho que começa dentro de casa, né? Minha mãe era mais braba do que qualquer sargento do Exército, qualquer pessoa. Já fui criado ali, eu estou brincando. Meu avô foi civil, meu avô foi pra cima na Segunda Guerra, meu pai foi oficial da Marinha, meu irmão mais velho, seis anos, que tem uma influência grande na minha vida, até por aprender com os acertos e com os erros, fui oficial temporário. Então quando chegou a minha decisão aos 18 anos, de civil, eu era voluntário, fui criado numa família de militares. Eu lembro até num evento que a gente participou juntos do IP Convention, que a gente fez uma entrevista, você e o Igor, que foi muito legal. Você comentou até na hora que você entrou no Exército, a sua mãe era tão brava que chegou lá e falou, cara, aqui é de boa, aqui é tranquilo, aqui está suave. Ninguém entendia. Por quê? Eu adoro atirar. Eu ganhava dinheiro, porque quando você está lá, você tem um soldo. Então era um salário que eu tinha. Porra, eu tinha 39 amigos e irmãos, que são amigos e irmãos meus até hoje. E o sargento gritava menos que minha mãe. Cara! Então, porra, eu ganhava dinheiro para correr, velho. Cara, que imagina que... Porra, eu adoro fazer esporte. Então com isso, com 18 para 19 anos, para mim eu achava que o Exército era uma grande colônia de férias. Lógico, fui punido para caramba, tive alguns limites, poldades, mas para mim era grande colônia de férias, grande mesmo. Depois me formei em Direito, fui advogar para empresas do ramo de segurança, enquanto advogado, sempre advoguei só para a empresa. E recebi o convite para trabalhar aqui em São Paulo. Primeiro pelo escritório grande, que eu trabalhava em Natal, que é o Tosino e Freire Teixeira e Silvio. Na época era o maior escritório do país. E depois meu irmão convidou para a gente montar a Núcleo Consultoria, que é a consultoria dele até hoje, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E em 2004 a gente montou a Núcleo. Em 2004 para 2005, o Grupo GPS, que era um grupo muito pequeno, tinha, eu acho, na época 2.000, 2.500 funcionários, contratou uma consultoria nossa, e foi quando eu recebi o convite do nosso presidente, Luiz Martinez, para fazer parte, integrar um projeto embrionário, que era esse projeto do Grupo GPS. Então são 15 anos lá, eu fiz agora dia 5 de agosto de 2020. 15 anos que eu estou no Grupo GPS. Quando eu cheguei, a gente tinha 600 vigilantes. Então hoje só de vigilantes são 32 mil, mais quase 10 mil porteiros e recepcionistas, que hoje, num projeto de segurança, integram o que vem a ser. Os operadores de monitoramento, os agentes de proteção da aviação civil, mais de mil bombeiros civis, também integram o que a gente chama desse bloco de segurança, que aí, Clebinho, dá mais de 43, 44 mil pessoas, realmente, que a gente, de alguma forma, lidera e influencia em 21 estados aqui do país. Esse é um projeto bem legal. Me custou, lógico, aqui alguns cabelos brancos, alguns cabelos também que eu não tenho mais, mas que é muito prazeroso a gente olhar para trás e ver que junto com toda uma equipe que faz o Grupo GPS, a gente participa do que hoje, eu posso dizer, é uma das melhores empresas de segurança e de serviço do nosso país. Não temos intenção nenhuma de ser a maior, mas a gente acorda todo dia com tesão gigante para ser, tá certo, a melhor empresa de serviço do nosso país e fazer uma coisa que, para mim, é muito prazeroso, que é servir ao próximo, que é servir aos nossos clientes. Então, o que eu puder ajudar e servir, conta comigo que eu estou sempre à disposição e com tesão. Muito legal. E, Michel, você que é um dos autores do livro mais vendido da editora da Segurança Eletrônica, o SLA, SLM, junto com o Fernando Só, que é um grande parceiro também da Performance Lab. Explica para a gente o que é o SLA. Cara, vamos lá. Eu acho que o SLA, assim, se a gente for explicar tecnicamente, é um acordo entre as partes. Eu sou da linha que defendo que tem que ser um anexo ao contrato para ele ser o mais flexível, maleável possível e não a gente ficar, mesmo como advogado, eu posso falar cheio de palavras difíceis, de juridiquês, de coisa que a operação não entende. É um acordo entre as partes, onde o cliente deixa claro o que ele deseja receber. E o prestador de serviço, ou a empresa contratada, diz ali quais são os limites delas para poder entregar esse serviço e também as condições verdadeiras. Eu consigo entregar esse serviço? Eu não consigo. Para eu entregar esse serviço nessa qualidade desejada, custa X. Numa qualidade menor, custa Y. Então, assim, é um acordo onde fica claro exatamente o que as partes desejam. Porque serviço, pela sua natureza, é muito difícil, gente. Serviço, as suas características é de intangibilidade. As suas características é de personalidade. Aqui, Clebinho vai fazer uma instalação de um alarme, por mais que tenha um manual, mas ele pega no alarme de um jeito, ele instala de um jeito a mina. O Silvano, se for fazer a mesma instalação, ele vai seguir os manuais, vai seguir os preceitos técnicos, mas ele vai instalar de uma outra forma. O mesmo Christian, no mesmo terreno, vai conduzir de uma outra forma. O serviço não é estocável, ele só acontece na presença do cliente. Eu não consigo aqui guardar 10 serviços de garçom, por exemplo, para quando eu for na próxima vez que eu for no restaurante. Não, o serviço só vai acontecer quando eu sentar na mesa, eu enquanto cliente. E o garçom vai realizar aquele serviço no momento que eu estou lá. Então, assim, o serviço por si só, eu sempre acordo com essa consciência de que é um desafio, porque a gente tem que educar as pessoas, a gente tem que ter um cliente consciente para que a gente consiga ter o melhor desempenho possível na prestação de serviço. Então, o SLA, Christian, é uma ferramenta que eu adoro, sou fã, são mais de 10 anos aí a gente trabalhando com SLA e para mim, meu amigo, sendo muito sincero, até porque eu me sinto entre amigos aqui, é uma grande ferramenta, tá certo? É um grande diferencial competitivo que eu tenho, porque eu entendo perfeitamente o que o cliente deseja e eu consigo dizer claramente para o cliente o que eu consigo entregá-lo enquanto prestador de serviço, que é a posição que eu estou aqui na empresa, é de prestador de serviço. Em alguns momentos, lógico, eu sou cliente e aí a gente traz essa boa prática também para as relações que eu tenho com os meus fornecedores. Quer dizer, né, Michel, o SLA começa com um princípio muito simples, né? O combinado não é caro. Exatamente, Clevinho. Assim, eu acho que se a gente consegue ter uma maturidade enquanto gestor de dizer isso antes, tanto a gente vai ter um preço justo, tá certo? Nem vai ser alto, nem vai ser baixo, vai ser justo. O dia a dia nosso operacional vai ser muito mais tranquilo porque eu sei exatamente o que você quer e você sabe o que eu tenho capacidade de entregar e quando tem qualquer diminuição da qualidade do serviço, rapidamente a gente consegue fazer um plano de ação. Essa semana você me ligou, eu estava toda no Rio de Janeiro e eu tive um downgrade no serviço meu lá, um serviço grande que eu tenho, fruto do momento, mas enquanto gestor eu fui chamado lá para dizer, bicho, o que está acontecendo com a sua operação? Você me entregava 99% e estamos falando agora de 80%, 83%. Então, o cliente me chama dizendo, antes de a gente abrir uma crise, antes de a gente entrar aqui numa linha ruim, vamos ver o que está acontecendo? Porque o SLA, por meio do seu Service Level Management, por meio do seu gerenciamento, aponta que eu estou com uma baixa performance nesse cliente nos últimos três meses. Opa, acendeu a luz amarela. Antes de acender a luz vermelha, eu prefiro que acenda a luz amarela, meu amigo. Então, quando eu digo, Christian, que é uma grande ferramenta, um diferencial, é também uma proteção que eu tenho nos meus contratos. Por quê? Em vez de eu tomar a carta de rescisão do cliente, acendeu um farol amarelo e piscante lá, está certo? Dizendo, vem aqui que tem alguma coisa errada, a gente precisa voltar a ter um patamar de entrega satisfatório para ambas as partes. Então, assim, eu diria que é uma grande ferramenta de diferencial perante os concorrentes, porque, se viço, as barreiras de entrada são muito poucas, nós quatro aqui podemos formar uma empresa de segurança, as exigências são mínimas e, do outro ponto de vista, é uma ferramenta de defesa para que eu não tenha um cliente satisfeito e que me dê uma carta de rescisão e eu faço a cara de paisagem dizendo que não sabia o que estava acontecendo. Michel, seguinte, quando você começa a considerar SLA, SLM, começa a fazer esse controle, a gestão em cima dessas informações, o que vai acontecer é que, dentro de um prazo, você começa a ter um retorno estatístico de informações da empresa. E, quando a gente tem informação, a gente pode fazer várias leituras diferentes dessas informações. Dentro da tua experiência, quais foram as informações mais fora da caixinha que você acabou tendo acesso, percebendo, a partir de começar a fazer essa gestão em cima de SLA e SLM. É aquela informação que você fala assim, cara, eu não esperava descobrir isso e olha que informação importante, que informação quente que eu acabei de levantar sobre a minha operação. Silvano, que pergunta bacana, cara, que pergunta bacana. Quando a gente faz o SLA, primeiro que a gente sabe quais são os indicadores que a gente vai gerar e, dentro desses indicadores, que plano de ação a gente imagina acontecer caso a gente tenha uma baixa performance. Mas, um fato bem interessante que aconteceu foi num condomínio de luxo, um condomínio horizontal, aproximadamente 500 casas, 500 residências de alto padrão, onde a gente tem um serviço na portaria do vigilante Honda com moto. A gente dividiu o condomínio em duas grandes áreas, a área verde e a área azul e a gente tinha a figura do vigilante motociclista que estaria ali fazendo a Honda, aquela presença ostensiva nas alamedas internas. Para quem não sabe, um grande risco nesses condomínios que a gente tem é o atropelamento, são crianças brincando na rua, quer dizer, uma coisa assim que existe da gente gestor de segurança, uma visão mais ampla do que vem a ser segurança, então a gente se preocupa muito com proteção perimetral, com a portaria com a eclusa, tudo, mas um dos riscos que infelizmente mais se materializa em condomínio é o atropelamento. Quando a gente fala do atropelamento, vem também um outro grande risco que é o descumprimento de normas, de leis federais, que são a pessoa por morar num condomínio com esse perfil, acha que o filho menor de 18 anos que não tem habilitação pode conduzir o veículo e a gente tem também a questão do dano a veículo, ou seja, veículos que batem mesmo, que colide com alguma casa, com algum outro veículo, por uma condução inapropriada. Então eu diria que esses três riscos são riscos comuns que acontecem nos grandes condomínios e que a gente, enquanto operador da segurança, tem que estar atento a isso. Então nesse condomínio, a gente percebeu depois de um tempo que o meu vigilante não fazia ronda, um indicador importante que é a completude da ronda não era feita e eu tomava porrada do meu cliente, lógico. E aí a gente começou a investigar o porquê as rondas não são feitas e aí a gente percebeu que 70, eu não me lembro agora o indicador preciso, mas entre 70 e 80% do tempo do vigilante ronda era dedicado exatamente a chamar as pessoas em casa ou seja, a pessoa mora numa casa ela não atendia o interfone tá certo e a gente não conseguia entrar em contato com ela ah Michel liga pro telefone fixo foi meu primeiro pensamento ok, liga pro telefone fixo da residência e a pessoa não atendia o telefone ou porque a casa é grande ou porque a casa não escutava o telefone ou porque estava no silencioso ou porque estava no momento de lazer então o que é que a gente fazia pega a moto identifica onde está a casa estava na rota azul ou na rota verde e o vigilante deixava de fazer a ronda e ia até a residência por exemplo 127 nessa residência ele tocava na campainha batia dependia o tempo pra dizer olha tem uma entrega pro senhor Kleber lá na portaria posso deixar entrar ou não então quando a gente foi ver a gente tinha um serviço muito mais voltado para fazer uma escolta interna ou para fazer um chamado do que propriamente fazendo serviço de segurança de proteção das alameiras de proteção do perímetro ou até mesmo de responder uma pronta resposta de um alarme que tocou a gente ficava mais tempo fazendo chamadas se vindo de campainha do que qualquer outra coisa esse foi um indicador acho que me marcou muito né de quanto a segurança por ter um espírito de servir por estar sempre disponível às vezes é desvirtuada da sua atividade fim de proteger vidas né processos imagem e também o patrimônio tá certo para atender caprichos e necessidades que são colocadas de uma operação que no planejamento a gente às vezes nem imagina que isso vai acontecer esse eu acho foi um indicador que me marcou bastante e aí é onde justamente Michel a gente consegue entender os gaps e poder sugerir aplicação de tecnologia que nesse caso talvez um sistema de interfonia VoIP alguma coisa nesse sentido estaria suprindo essa necessidade deixando o Honda para sua finalidade específica esse foi muito engraçado Clebinho que era um condomínio grande ele já tinha telefone mas pouca gente usava então a gente fez um trabalho de cadastrar mesmo o telefone de todo mundo da casa de atualizar os telefones né e também pedir para que as pessoas cadastrassem o nosso telefone porque uma pessoa que está em casa provavelmente num sábado num domingo num dia à noite um número desconhecido ela não atende mas a gente colocou o número como a central de segurança do condomínio trabalhamos esse número estamos aqui à disposição para atendê-lo em qualquer emergência e a gente foi criando realmente uma cultura de segurança no condomínio para que a gente não tivesse esse grau tão alto eu não me lembro realmente o número mas era algo entre 70 e 80% do tempo do vigilante dedicado a fazer a patrulha interna a ronda interna as expressões no perímetro dedicado a chamar os moradores porque eu tinha alguém na portaria quando isso acontece eu começo a ter problema na portaria também porque eu preciso ter uma eu formo uma fila de carro de entregadores ou até mesmo de visitantes que ao chegar na casa do morador reclama da segurança porque ficou muito tempo esperando lá e na verdade às vezes o problema nem é da segurança o problema é do próprio morador que muitas vezes por não ter uma cultura ou por estar relaxado ou por usufruir talvez o maior benefício que a segurança gera que é a qualidade de vida ele fica tão relaxado que ele não consegue às vezes nos apoiar a cumprir o procedimento de segurança então a gente foi numa linha nesse cliente eu me lembro que a gente foi numa linha muito de conscientização de educação e segurança porque a gente já tinha foi um dos primeiros alfavílios que saiu hoje em dia nem existe mais isso a pessoa quando faz condomínio horizontal os últimos que a gente implantou eu estava até em Minas Gerais há uns 15 dias atrás nos condomínios lá são 11 alfavílios que a gente tem no complexo lá e o último que foi entregue não tem telefone então é 100% celular e é raro hoje alguém que tem telefone fixo em casa também então hoje é tudo feito via celular via whatsapp então está um pouco melhor isso aí a gente também pela nossa experiência vai conscientizando o morador para que a gente tenha cada vez melhor um cadastro atualizado em nossas portarias de grandes condomínios mergulhando no conhecimento Michel a indicação de um livro ou um filme ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes e rapaz agora você me pegou bicho eu fico querendo comprar um de cada cara Clebinho sabe aquelas promessas que você faz de fim de ano que próximo ano eu vou emagrecer próximo ano eu vou ser um cara melhor sabe essas promessas a minha é próximo ano eu vou ler um livro de cada vez um livro que eu acabei de ler inclusive está com minha filha e eu também comprei para toda a minha equipe foi o milagre da manhã de Raul Erod que fala exatamente do autodesenvolvimento da necessidade de você se cuidar antes de iniciar e a mensagem que me gravou desse livro foi que você é a pessoa importante e você tem que fazer o que lhe faz bem antes de qualquer coisa então o livro ele prega exatamente isso acorde mais cedo no meu caso eu já acordava às seis agora estou acordando às cinco e até oito horas da manhã eu tenho que ter feito tudo no que diz respeito a Michel e o que é tudo no que diz respeito a Michel então são cinco passos que ele de uma forma muito didática ele traz no livro que é você fazer uma meditação de manhã quando você acorda é você ir buscar o seu autodesenvolvimento é você fazer uma reflexão de como foi o dia de ontem o quarto passo é você fazer uma visualização de como você se vê no futuro e o quinto e último passo é você cuidar da sua carcaça então é fazer uma atividade física é fazer um alongamento e aí cada um faz o que gosta então assim esse livro me marcou bastante eu acho que acabei de ler faz uns dois três meses tenho praticado isso aqui tentado praticar diariamente então a ideia a mensagem principal do livro é essa tudo o que você tem que fazer faça até oito horas da manhã lógico cada um tem o seu relógio biológico ele explica isso mas o importante é que você não deixe de buscar o seu autodesenvolvimento todos os dias muito legal michel isso me lembra eu essa semana tive a oportunidade de fazer uma palestra do mergulhando na vida e aí eu levei a reflexão justamente de um ponto que você toca que é a questão do tempo o tempo para mim é a coisa mais justa que existe todos nós temos o mesmo tempo da gente que está aqui gravando esse podcast o presidente dos estados unidos o papa todo mundo tem o mesmo tempo a questão é o que você está fazendo com o tempo aí que está a diferença e aí vem essa super dica do michel pípulo para nós acorde cedo cuide de você até as oito da manhã fica aí a super dica do momento mergulhando no conhecimento e eu acho que o tempo Cleminho essa noção de tempo está cada vez mais valorizando e principalmente o tempo com as nossas famílias com quem a gente ama eu acho que sobrou tempo a gente viu que sobra tempo para a gente usufruir de quem a gente ama isso eu acho que é uma grande lição que eu estou tirando dessa pandemia olha uma das coisas que eu queria deixar registrada nesse momento é uma coisa que a gente realmente às vezes só faz quando a gente está num momento muito particular da vida às vezes até num momento de dificuldade mas eu queria aproveitar esse momento para dizer o quanto eu amo você meu irmão Michel e o quanto você é importante na minha vida como profissional como ser humano como pessoa que você é então é um privilégio um privilégio ser seu irmão um privilégio ter um relacionamento com você que é incrível então aproveito para deixar aqui essa declaração de amor aberta ao meu irmão que é um brilhante profissional e que eu tenho uma grande admiração por você como já disse não só pelo profissional mas principalmente pela pessoa maravilhosa que você é um beijo grande e sucesso sempre o conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito e para continuarmos essa missão contamos com pessoas como você te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time acesse ctsegurança .com.br e por menos de um real por dia tenha acesso a conteúdos exclusivos treinamentos descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança momento passo do gigante Michel passo do gigante é aquele ponto de inflexão aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente chama do passo do gigante passo do gigante do Michel Pippo o passo do gigante eu acho que foi o último grande foi 21 de maio de 2019 foi quando eu aceitei o meu divórcio a minha ex-esposa pediu o divórcio em dezembro de 2018 eu fiquei seis meses totalmente fora do ar mas dia 21 de maio de 2019 quando ela ratificou a intenção dela de se divorciar eu acho que ali eu dei um grande passo do gigante que era viver só de entender a diferença entre solidão e solitude então a solitude é quando você curte estar só quando você se curte quando você começa a olhar o seu eu e começa a conviver só com você é diferente da solidão que é a pessoa que não tem com quem ficar então eu nunca tinha vivido isso fui vir viver agora aos 42 anos foi ano passado e eu diria que esse foi o último grande passo do gigante que eu dei foi aceitar mergulhar dentro de Michel Pípulo de Mesquita corrigir algumas coisas que não estavam legais ter essa humildade ir buscar ajuda e também aceitar que eu tenho características tenho condição de ajudar muito mais pessoas pelos dons pelas características que eu herdei ou que eu desenvolvi ou que eu fui influenciado a ter então o último passo do gigante que eu dei cara foi no universo num mar chamado Michel estou curtindo bastante esse momento já faz já um ano e pouco que eu estou nesse mergulho nesse autoconhecimento e posso lhe dizer hoje que eu sou um cara muito melhor do que quando eu não mergulhei dentro de mim mas aí a gente pode escolher vários outros em 2015 quando eu virei sócio do grupo GPS quando eu resolvi ter minha segunda filha que a primeira eu não planejei mas a segunda a gente planejou e eu acho que todo pai Cristian aproveitando o seu momento agora se você me permite eu acho que todo pai é burro a gente só sente o filho quando a gente pega no colo e eu amo tanto minha primeira filha eu chamo ela de amor incondicional e minha segunda filha eu tinha medo de que meu coração ia dividir Cristian olha que loucura eu achava que meu coração ia ter que dividir como eu amo muito minha primeira filha eu disse cara eu não quero ter o segundo filho demorei 11 anos e depois que a gente tem o segundo filho a gente vê que o amor é infinito ou seja o nosso coração acontece uma mágica nele e parece que constrói um primeiro andar você não diminui nada do que você ama do primeiro e você percebe que o amor ele não tem tamanho não tem limite né e você aprende que realmente o amor é infinito então eu chamo minha primeira filha de amor incondicional e a segunda de amor infinito porque me ensina todo dia o que é o amor ô Michel cara isso é uma coisa muito legal porque foi algo que eu estou passando nisso nesse momento e você falou isso no congresso no palco do congresso e me marcou muito porque eu ainda não sei como vai ser sabe é muito amor para o primeiro e eu não consigo imaginar isso para um segundo bebê por isso que eu peço licença todos os homens e me coloco e chamo convido todos a nos colocar como burro porque a gente só entende quando a gente está com ele no braço a mulher ela entende isso muito antes a percepção da mulher ela é muito maior ela já está pegando seu exemplo aqui sua esposa já está sentindo já está amando e a gente não cara a gente espera nove meses para pegar no colo e aí lógico que vem aquela emoção que domina a gente mas é impressionante se Deus quiser você merece isso tudo e logo logo você vai perceber aí Clevinho já tem dois então você vai viver isso logo logo meu irmão e é muito interessante e aí Clevinho respondendo a sua pergunta outro grande passo do gigante que eu tive a honra de ter o mesmo momento com você foi também participar aí do congresso do CT Segurança onde você quando sobe naquele palco meu amigo as pernas treme o que você ensaiou esquece e você vê aquela há quase mil pessoas olhando para você ali esperando um conhecimento ou algo que possa marcar a vida delas é outro grande passo do gigante que eu tenho aqui no meu no meu no meu book de mergulho foi participar com certeza nesse momento aí que Christian me fez lembrar aqui com muita emoção Michel eu tive essa experiência também de dar esse passo do gigante subindo nesse nesse palco o primeiro era mergulhar com o maior peixe do mundo com o tubarão baleia eu tinha um outro grande sonho que era justamente subir nesse palco do congresso de segurança eletrônica foi uma uma grande surpresa mas aí eu queria que o Chris falasse para a nossa audiência o que que é afinal o congresso de segurança eletrônica o maior evento do nosso segmento o congresso ele é o evento que eu eu espero e trabalho o ano inteiro pensando nesse nesse grande evento né então quando a gente termina um evento em novembro eu já anuncio o ano seguinte e é uma loucura para o mercado porque assim é um evento que é para o mercado de segurança onde a gente não fala nada de segurança nenhuma das palestras é voltada para o tema de segurança né então a gente não tem palestras técnicas não tem palestras de produto a ideia realmente é levar uma mensagem para a vida das pessoas cada ano com um tema diferente mas sempre uma mensagem para a vida das pessoas e assim tenho muito a agradecer a todos os patrocinadores e ao mercado que acreditou que acreditou no evento desde a primeira edição a gente leva em volta de mil pessoas por ano normalmente no Teatro do Shopping Adorado esse ano já estava marcado para o Teatro do Shopping Vila Lobos também um espaço fantástico e por conta realmente da pandemia a gente já divulgou que vai ser no ano que vem mas esse ano tem surpresas aí a gente vai fazer um grande evento online com vários palestrantes aí em novembro já abrindo aqui para vocês mas o congresso eu realmente tenho que agradecer muito o Kleber e o Michel por estarem comigo no palco ano passado que foi fantástico e novidades aí para o congresso 2021 que a gente vai ter que fazer dois anos em um Michel é o seguinte quando você no teu dia a dia acomodando uma empresa que tem milhares de funcionários embaixo do seu guarda-chuva você já está acostumado a falar com as pessoas só que você fala com as pessoas através de outras pessoas você fala com as lideranças as lideranças vão repercutindo as informações eventualmente você está em campo que a gente sabe que você visita bastante as operações então você vai conhecer as pessoas pessoalmente mas isso você vai falando de pouco em pouco como é aparecendo um congresso você vai falar lá para algumas centenas de pessoas ao mesmo tempo e mesmo assim se sentir tão confortável em cima do palco isso tem mais a ver com preparação ou tem mais a ver com o que você estava ali para apresentar realmente aquilo que você vive Rapaz, eu dividiria em dois momentos eu acho que o primeiro momento é antes do congresso então quando o Christian anunciou um ano antes que eu iria participar eu acho que você entra em desespero porque como você bem falou Silvano você me conhece eu sou hoje empresário não vivo de palestra então assim você entra em desespero ao mesmo tempo que esse desespero era controlado pela confiança que eu tenho em Christian e em toda a equipe do CT Segurança o Christian quando vai organizar o congresso eu já tive a oportunidade de ficar um pouco nos bastidores o Christian ele mescla isso de uma forma quando eu falo Christian eu peço liberdade aqui Christian para usar o seu nome em nome de todos que compõem o CT Segurança tá certo? mas você como líder do negócio a gente acaba usando até injustamente só o seu nome então quando a equipe do CT Segurança vai montar ela é muito feliz porque ela coloca pessoas como eu amadoras que não são do segmento e coloca palestrantes de altíssimo nível então já tive a oportunidade sem pagar um real levando um quilo de alimento e assisti uma palestra maravilhosa do Armie Klink do Kleber Reis e outras palestras maravilhosas gostou dessa Kleber? obrigado Michel tô aprendendo a gente tá aprendendo tamo na jornada de aprendizado meu amigo então aprendi construí amigos no Congresso CT Segurança então eu diria para o Silvano que o primeiro momento é desespero né queria matar Christian xinguei a mãe dele então eu acho que o primeiro momento é esse o segundo momento é um momento de prazer porque você quando sobe ali que vê quase mil pessoas olhando para você uma câmera de um lado uma câmera do outro outras pessoas com um smartphone na mão e você percebe que você tá ali compartilhando o que você é compartilhando um pouco do que você faz e que não tem preparação eu acho que a grande dica que o Christian me deu foi Michel a gente quer ouvir você lógico que nem toda uma preparação de você organizar as ideias de concatenar para não falar de improviso e ali cometer algum agafe maior do que o vamos dizer assim o aceitável mas a participação no congresso eu acho que veio muito no momento de exatamente de dizer porra o que é que esse cara tem para devolver para a sociedade o que é que esse cara tem para compartilhar aqui com outras pessoas que possam ajudar essas pessoas de alguma forma então a minha missão enquanto amador enquanto não ser um palestrante né como é eu já falei que eu sou fanzaço dele o Armie Klink e outros expoentes que já participaram do palco a nossa psicóloga a musa da segurança né que além do trabalho dela em consultório desenvolve um trabalho profissional a Ana um trabalho profissional como palestrante para ajudar milhares de pessoas então assim essas pessoas elas são profissionais ela tem a preparação ela tem o dom ela tem o conteúdo e ela consegue comunicar muito bem eu diria Silvana até aproveitando a sua pergunta que a comunicação hoje é o grande desafio das corporações né eu sou um cara nascido em 1977 mas meu estagiário cara nasceu em 98 99 né então assim cara são gerações diferentes o meu ídolo um dos ídolos que eu tenho que é a Ayrton Senna o cara nem conheceu então se eu se eu ganho um contrato e coloco lá o hino da vitória por exemplo por um projeto massa que a gente fez que um cliente aprovou ou que fez a gente revitalizar um congresso o cara não sabe nem que música é essa velho porque ele não conheceu ele não viveu tá certo por exemplo as emoções que a gente que nasceu na década de 70 viveu por exemplo com Ayrton Senna então assim a comunicação é uma coisa eu acho que é um desafio para todo gestor para todo profissional para todo mundo hoje como se comunicar Michel você sabe que nesse desafio eu fui pego de surpresa com o anúncio porque no ano anterior o Christian Wisval no palco do Congresso de Segurança Eletrônica falou olha tem um convidado do ano que vem aqui um palestrante do ano que vem que ainda não sabe que vai ser palestrante e aí ele pega e coloca a minha imagem lá eu estava sentado do lado da doutora Ana Cláudia Vanzelli e aí eu vi a minha imagem e aí vem justamente todos esses sentimentos que você citou e aí a importância de a gente aceitar o desafio aceitar a missão eu costumo dizer missão dada é missão cumprida buscar informação eu fui fazer mentoria com o grande Marcelo de Elias o palestrante da mudança mergulhei de cabeça e isso me fez ser de alguma forma uma pessoa melhor veio a sensação tão boa de compartilhar conhecimento que hoje eu posso dizer que eu estou nessa jornada de aprendizado como palestrante tendo a oportunidade de compartilhar os conhecimentos e aqui eu faço um agradecimento especial para esse cara que é o Michel que me levou para o workshop de desenvolvimento de negócios do grupo GPS para fazer a minha a minha primeira palestra profissional né e aí sim falar que eu sou palestrante foi excelente né Clebinho e eu acho que assim é muito legal que a gente do bem tem que se unir né então a sua palestra para mim é uma palestra profissional não é mais uma palestra de iniciante nem de amador tivemos a honra de tê-lo lá na empresa e eu acho estou aqui todo arrepiado porque uns 15 dias depois mais ou menos o Christian viu isso quando foi lá na empresa tirou foto uns 15 dias depois uma pessoa me chamou e disse assim Michel assisti a palestra do Kleber mergulhando na vida e nós queremos fazer um desenho aqui na empresa uma decoração com para a gente lembrar daquele momento então gente quando você chega lá na empresa tem um extintor lá numa área de inovação nossa que o extintor é como se fosse o tubo de mergulho do mergulhador um cilindro de mergulho foi desenhado na parede um mergulhador dando o passo do gigante com um cilindro que é na verdade um extintor então isso me emocionou demais primeiro por ver em você esse potencial por me tocar pelo seu conteúdo e depois de a gente proporcionar isso aos colegas lá na empresa e vir um feedback desse totalmente espontâneo de querer registrar o momento que a gente viveu junto lá na empresa na sua palestra no nosso dia a dia na empresa numa área nova que a gente estava fazendo de inovação de tecnologia de quebrar paradigmas e a gente trazer o conceito do passo do gigante tá certo pra isso outro feedback também que a gente teve muito marcante e que muito me emocionou gerentes comerciais experientes maduros que diz cara toda a vida que eu vou num cliente agora eu me lembro da história do mergulho diurno e do mergulho noturno ou seja quando eu vi isso acabou a palestra eu voei em cima do Clebinho me lembro demais Clebinho eu preciso levar isso pra minha empresa Clebinho você exemplificou no mergulho uma oportunidade de negócio que eu tenho todos os dias na minha empresa o grupo GPS por ter 5 negócios o cara vinha com aquele paradigma de só vender segurança mas as vezes o problema está em alimentação do cliente as vezes o problema está na área de facilities as vezes o cliente as vezes está com problema de manutenção então quando o Clebinho traz o conceito de que você mergulhar no mesmo local o barco ancorado exatamente no mesmo local você faz um mergulho de dia é de um jeito você faz um mergulho a noite é de um jeito totalmente diferente ele mostra isso por imagem contando as histórias do mergulho eu acho isso fantástico porque o meu gerente ele mergulhava sempre no mesmo canto no mesmo horário e as vezes a gasolina é a mesma o tempo de deslocamento você está otimizando os equipamentos já estão lá e a gente faz um mergulho noturno ou seja a gente vendo o cliente outros potenciais de otimização de serviço de otimização de custo e de aumentar nossa relação com o cliente eu acho que isso aí Clebinho para mim é uma lição que a gente carrega desde quando você compartilhou que foi no começo do ano a gente carrega com a gente e a gente brinca entre os gerentes comerciais exatamente isso cara você está mergulhando só de dia ou você está mergulhando de dia e de noite vamos fazer um mergulho noturno nesse cliente então assim é uma coisa que acabou entrando aí eu diria que na massa do sangue do grupo GPS e eu que tenho que lhe agradecer momento mergulhando de cabeça Michel quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça é que a gente vai fazer de verdade com todas as nossas energias pode ser um projeto pessoal um hobby fora do trabalho no que que o Michel mergulha de cabeça eu adoro esporte então eu gosto muito de pedalar o vinho é uma paixão realmente então assim eu acho que o vinho Clebinho me traz uma memória dos meus avós me traz uma memória da minha família o pouco do sangue italiano pípulo me traz essa boa mesa então eu adoro comer adoro mesmo sinto prazer comendo adoro o vinho porque traz essa lembrança de família o vinho me traz outras duas paixões que é história e geografia então assim tem gente que diz que bebedor de vinho é chato né mas o que mais me atrai no vinho eu acho talvez às vezes é saber da história do lugar saber como foi plantado a história daquela uva em qual geografia em qual terreno então assim o vinho é uma paixão que eu tenho o esporte é uma paixão e agora cara nesse projeto novo aí eu estou voltando para uma paixão que eu tenho e aí estou me dedicando estou estudando que é o agronegócio mais especificamente o negócio de ovinos de criação de cordeiro para corte que eu venho me dedicando aí já faz uns quatro meses estudando fazendo conta amanhã mesmo vou estar indo olhar uma propriedade rural então é uma coisa é um projeto que eu tinha para iniciar aos 50 anos mas eu estou antecipando um pouco porque como todo negócio tem uma curva de aprendizagem e tem uma grana boa envolvida então eu diria que eu mergulho de cabeça no vinho e entendo o vinho como gastronomia momentos com a família com os amigos a questão do esporte porque eu acho que você tem que ter o vício certo e a endofina para mim é o vício mais correto que a gente tem eu brinco muito isso com um grande amigo nosso em comum que é o Marco Serafim ele que tem essa frase é dele tem o vício certo e no caso Serafa quem conhece sabe que ele é maratonista e outra coisa que eu mergulho de cabeça estou mergulhando de cabeça agora eu diria que o último pontapé e o último salto que eu dei de cabeça é a questão do agronegócio de iniciar uma pequena criação de ovinos Michel quem quiser entrar em contato com você faz como? Me liga Simples assim Gente vamos lá profissionalmente eu faço parte de um grupo que é o grupo GPS www.gpssa.com.br inclusive estamos com um site novo já se preparando para uma mudança que a gente deve fazer no próximo ano não posso falar ainda mas já estamos com uma cara nova no site tem o meu Instagram meu link é que é michel.pipolo p-i-p-o-l-o então acho que são duas formas bacanas ou liga para o Christian toda semana tem um cara que me liga peguei seu telefone com o Christian então Christian eu vou começar a dar o teu telefone agora fechou quer falar com o Michel liga para mim brincadeira gente não faz isso esse homem é ocupado para danado e vai ser pai agora de novo não façam isso a gente está só apenas brincadeira de amigos mas cara profissionalmente você encontra o grupo GPS no nosso site e de uma forma pessoal quem me conhece sabe que eu sou bem extrovertido ou no meu Instagram ou no liquidy michel.pipolo Michel para os gestores que estão ouvindo esse episódio para a gente encerrar com chave de ouro uma dica do Michel com relação ao SLA seja transparente seja honesto diga o que você quer quem é tomador de serviço e quem é prestador de serviço diga se você consegue ou não atender aquela necessidade eu acho que a transparência como um princípio de boa fé como um princípio de complice como um princípio de negócios duradouros tá certo é a base disso aí e o SLA ele puxa muito isso ele traz muito isso à tona então não não tente desenvolver um SLA tá certo se você tiver com meias palavras ou com dúvidas se você pode entregar o serviço ou com dúvida se é mesmo esse serviço que você quer contratar então seja em segurança humana seja em serviço seja em bombeiro seja em segurança eletrônica e aí Cleminho eu queria compartilhar aqui uma boa prática né que o CT segurança promove que é exatamente você testar o equipamento é fazer o POC é fazer a prova de conceito eu acho que o CT quando eu vi o projeto do CT eu achei fantástico porque o cara vai lá ele coloca o dedo no equipamento ele testa ele conversa com outras pessoas que já tem aquele equipamento funcionando então eu diria assim que transparência total essa é a maior dica pra quem quer montar um SLA não adianta hoje a gente tá numa outra geração a gente tá numa outra vibe de vida a gente tem que dizer o que é que a gente pode entregar e a gente também enquanto cliente tem que dizer o que é que a gente quer receber Michel super obrigado pela sua participação aqui no podcast CTcast e pra você ouvinte nos encontramos semanalmente todos os domingos às 9 horas novo episódio no Fala Galera Tchau